Música Blaia não tem medo de mostrar o seu lado mais sensual. A artista defendeu o direito de todas as mulheres expressarem-se como querem publicamente, através de uma publicação nas redes sociais, na qual aparece nua. Sou mãe sim, tenho os meus dias que ando desarrumada e despenteada. Se tenho tempo para mim, claro que tenho. Aliás, tenho todo o tempo do mundo. Porque quando nos sentimos bem com nós próprios estamos sempre bem, independentemente se estamos mais magras ou com peso mais, com marcas, com o cabelo por pintar, sem maquiagem ou com as unhas por fazer, defende. O importante é olhar em si ao espelho e encher o peito com orgulho. Quanto mais nos olhamos ao espelho mais pontos fortes encontramos. Por isso olhem-se mais ao espelho. Sem vergonhas. Procurem as vossas partes mais sensuais. Ser mãe não é deixar de ser sensual, argumenta. Entretanto, completa, lembrem-se. Nós só temos uma vida. Aproveitem da melhor maneira e não se escondam na palavra mãe, que é uma palavra lindíssima sim, mas ser mãe é mais do que cuidar dos nossos rebentos, mas também termos orgulho de quem nós somos e gostarmos de quem nós somos. Aproveitem da melhor maneira e não se escondam na palavra mãe,